Parabéns pelo esforço na cirurgia. Logo, logo estou junto contigo. Será um prazer e uma honra, Cris. Eu conheci o Balestrin quando ele ainda era atleta. Ele... Eu conheci ele no Arnold Ohio. Eu estava com o... Não, no Arnold no Brasil. Não. Foi no Arnold Ohio. Ele estava competindo fora. E aí, o Gustavo Pasqualotto, ele chegou para mim e falou Mano, você tem que ver o Júlio. Eu falei, eu não conheço o Júlio. Não, então eu vou te apresentar. Aí eu conheci o Júlio. Cara, o Júlio tinha um abdômen que eu olhei, eu não acreditei. Dava você enfiar o dedo assim, de tão profundo que era a diferença entre um gomo e outro do abdômen. Fora o resto do físico, que era sensacional. E aí ele falou Gustavo, eu estou comendo um quilo de macarrão bolognese e meu peso está caindo. E agora? E aí ele estava trocando ideia porque ele estava já na apresentação final e o peso dele estava caindo. E ele foi comer um quilo de macarrão bolognese e o peso caiu dele ainda mais. Claro, acelerou mais ainda a velocidade metabólica, que do Júlio já é alta. Cara, vocês não tem noção que é a velocidade metabólica do Júlio. A cicatrização dele, ele parece um Wolverine. Sério, acontece assim em dois, três dias. A gente foi ver os pontos dele depois da cirurgia. Era assim, em três dias estava cicatrizado. Falei, que porra é essa? E uma das coisas que precipitou a gente internar ele de novo, é porque com o Covid, o Júlio não conseguiu comer. Ele não conseguiu comer nem beber. Ele desidratou num grau que, sério, ele desmaiou no hospital, perdeu a consciência, ficou confuso, não falava coisa com coisa. E isso que deixou a gente muito preocupado, que foram as questões metabólicas envolvidas aí nesse, nessa, nesse outbreak aí do Covid pra ele, tá? Então, voltando. Eu conheci o Júlio assim, aí anos mais tarde, vim trabalhar com ele na Max. E eu tinha muito receio, né, de não ser bem recebido, de, de repente, o Júlio, que tava lá mais tempo, né, ele achar que eu tava sendo chamado lá pra, entre aspas, rivalizar com ele, concorrer com ele em conhecimento. Cara, lê do engano. O Júlio Badastrim é de umas pessoas mais educadas, gentis e calorosas que eu conheci na minha vida. Ele me recebeu de um jeito que eu fiquei com vergonha de ter tido medo de não ser bem recebido, de verdade. E a semana seguinte, sentei com ele e falei, ó, vamos fazer esse projeto. Aí saiu, por exemplo, aquele projeto, é, você é em construção. E ele, daquele jeito, né, dele, caralho, muzeiro, ó, vamos lá, vamos começar já. Vamos fazer onde? Então, ó, a gente vai lá na Kansas, eu seleciono aí dois, três atletas ou pessoas que querem ser atletas, e nós vamos trabalhar com elas, aplicando o que são os conceitos de hipertrofia que nós usamos para os atletas de competição. Eu acho que será sensacional. Cara, o Júlio é indescritível. É uma pessoa que, só conhecendo mesmo, tá? Eu sei que o Júlio é assim. Cara, é seis anos que eu convivo com ele.